Olá, seja bem-vindo ao Clás Dicas. Hoje vamos falar sobre o momento de volta às aulas e como acolher os alunos e as famílias. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para receber os conteúdos sobre educação que vamos trazer aqui no YouTube. Então vamos lá! Não é novidade para ninguém que o primeiro dia de aula é um momento de bastante nervosismo e de euforia para os alunos, mas isso também acontece com as famílias e até mesmo com a equipe docente. Por isso, planejar a recepção de toda a comunidade escolar é uma boa maneira de começar as aulas e engajar todo mundo no ano letivo. Vamos trazer então algumas dicas de como recepcionar os alunos e fidelizar as famílias já no primeiro dia de aula. Uma boa recepção começa com organização e acolhimento. Isso é crucial para que haja adaptação neste momento de retomada de aulas. Para a escola, conseguir assegurar essa boa experiência logo de cara é essencial para encantar os alunos, mas também para assegurar a satisfação das famílias. Para garantir o sucesso já no começo do ano letivo, é necessário preparar o ambiente da escola e também capacitar a equipe para fazer essa recepção dos alunos e das famílias. Então você, gestor escolar, tem a missão já de começar o planejamento dessas ações. Não se esqueça de incluir a equipe também neste planejamento e dar voz para que eles possam fazer sugestões de ações para o primeiro dia e para a recepção dos alunos. Os primeiros dias de aula devem ser tratados como prioridade no planejamento escolar justamente para que você consiga encantar e fidelizar pais e alunos. E agora vamos explicar o porquê. O primeiro motivo é para causar uma boa impressão. Como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Então garantir que alunos e famílias tenham uma boa experiência no primeiro dia de aulas é essencial para que você consiga trabalhar com eles ao longo do ano letivo e assegurar esse laço de parceria. Uma dica é que você, diretor escolar, fique no portão para dar boas-vindas às famílias e aos alunos e também deixe professores e outros membros da equipe preparados para orientar os alunos. Então onde fica a sala de aula, onde ficam os banheiros, onde é a sala dos professores, a secretaria e outras informações importantes que eles precisam saber. O segundo motivo é para proporcionar confiança, segurança e bem-estar a todos os envolvidos. A gente sabe que hoje os pais ficam um pouco ansiosos, até mais que os alunos, com o primeiro dia de aulas. Afinal, ele não sabe se os filhos serão bem recepcionados, se eles vão fazer amigos. Enfim, cria-se ali um ambiente de bastante ansiedade. Então ter alguém ali para recepcioná-los e deixá-los calmos, mostrar como funciona a comunicação entre escola e família são essenciais para que eles sintam segurança na escolha da escola. Já para os alunos, é interessante também criar dinâmicas e os professores precisam ser envolvidos nessas ações para que os alunos conheçam quem são os colegas de aula, se apresentem, enfim, sintam que estão em um ambiente seguro para a sua educação. E o terceiro e último motivo é para fortalecer o trabalho em equipe. Como você já deve ter percebido, o planejamento do primeiro dia de aulas precisa ser participativo, afinal, ele vai envolver toda a sua equipe. Então dar voz a eles e eles possam fazer sugestões de ações é uma dica bem bacana para você colocar em prática na sua escola e isso ajuda a florescer o sentimento de pertencer. Assim, o trabalho em conjunto fica mais dinâmico e ele vai sair do papel de forma muito mais fácil. A soma dessas ações que a gente acabou de trazer aqui no vídeo já vai dar uma boa base para você planejar o primeiro dia de aula da sua escola e espero que ele seja um momento já de fidelização e encantamento dos alunos e também das famílias. Se você gostou deste conteúdo, conta aqui para a gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Até o próximo Clás Dicas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho